Outra parte também muito significativa, tá? É, na realidade, a produção de óleos e gorduras, né? Na realidade, os óleos, eles apresentam uma cadeia carbônica insaturada, com ligações duplas, né? Já conversamos um pouquinho disso nas aulas anteriores, tá? As gorduras, elas são sólidas, né? E apresentam as manteigas, por exemplo, né? E elas apresentam uma cadeia carbônica saturada, então só ligações simples, tá? No processo de hidrogenação, que é utilizado um catalisador, eu não vou me atender tanto no mecanismo, porque mais pra frente a gente vai falar de catalisador, o que acontece na realidade? O hidrogênio, a função do processo de hidrogenação é quebrar as ligações duplas, porque o óleo, ele é insaturado. Então, é quebrar essas ligações duplas e promover a adição de hidrogênio, tá? Com isso, nós vamos transformar uma gordura, né? Um óleo, na realidade, que é uma gordura insaturada, numa gordura saturada, tá bom? Ou seja, que tenha ligações simples, tá? Outro ponto que é interessante, por que é feita a hidrogenação de óleos? Pra converter a gordura sólida, a gordura líquida na gordura sólida, ok? Ou também aumentar o prazo de validade dos óleos. Porque se você diminui o número de ligações duplas, tá bom? Você aumenta a estabilidade do óleo, porque o que deixa o óleo reativo e estável, são as ligações duplas, tá bom? Então, isso, a hidrogenação diminui bastante essa instabilidade dos óleos, tá? Só que aí nós temos a produção das gorduras trans, e existe vários problemas aí relacionados, né, com o processo de hidrogenação. Nós falamos sobre isso, não sei se vocês se lembram, nós tivemos um desafio aqui no canal que falava exatamente sobre essa questão. E aí, quando eu passei a resolução dos desafios pra vocês, eu mostrei bastante a questão da gordura trans, todos os problemas aí envolvidos no processo de hidrogenação, tá? Mas aqui nesse momento, o que eu quero mostrar pra vocês é que o hidrogênio é importante, sim, pra indústria de alimentos, pra promover a formação da gordura hidrogenada, né, que seria essa gordura sólida, tá? Que é usada aí em várias bolachas, biscoitos, né, em várias sorvetes, enfim, em várias coisas que nós consumimos, tá? E também é um processo interessante pra aumentar o prazo de validade dos óleos, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.